Dividei o IRNX, tira o pra puta putaria Você fode cabuceta, fode com o cozinho Você fode cabuceta, fode com o cozinho Guba te, baci, 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 baaci Nossa querido, nossa querido, nossa querida Hasidying, nossa querida, nossa querida Quinteluria, RNX é o prato da putaria Você vai ficar buceta, fode com o cozido Você vai ficar buceta, fode com o cozido Bate, 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 bate Você vai ficar buceta, fode com o cozido Você vai ficar buceta, fode com o cozido